A Samsung acabou de divulgar um vídeo de Onbox do seu novo aparelho celular, o Galaxy S24 FE. Bem, esse novo aparelho, ele é pra vir entre o menor preço da linha S24. Então, vamos esperar que a Samsung traga ele com um preço bem bom. No vídeo de hoje, eu vou estar te mostrando todas as configurações que esse aparelho chegou. Aqui no site da Samsung, no Brasil, ele já está disponível, certo? Em todas as suas cores. 256 GB está custando, com 10% de desconto, R$ 4.949,10. E o de 512 GB, aqui no Brasil, com 10% de desconto, ele está custando R$ 5.849,10. Lembrando, pessoal, que tem uns cupons de desconto que você consegue bem mais barato. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Agora, vamos dar uma olhadinha como foi que veio as configurações do Galaxy S24 FE. O Galaxy S24 FE chega em uma variedade de cores para combinar com qualquer estilo. Temos nas cores o azul, o grafite, o cinza e o verde. Um visual que, além de moderno, também traz uma pegada bem premium. Ele conta com uma tela de 6.7 polegadas, maior que a do Galaxy S23 FE, seu antecessor, com a tecnologia Dynamic AMOLED 2X, resolução Full HD+, e taxa de atualização de até 120 Hz. Quando o assunto é câmera, o S24 FE não decepciona. Ele vem com a câmera frontal de 10 megapixels, com uma abertura de lente de 2.4. Na traseira, a lente principal é equipada com sensor de 50 megapixels, com estabilização óptica e uma abertura de 1.8. Além de uma lente ultra-wide com sensor de 12 megapixels e uma tela objetiva com zoom óptico de 3x, estabilização óptica e um sensor de 8 megapixels. E ele vem equipado com seu novo processador, o Exxon 2 i400e, da Samsung. A fabricante ainda não detalhou o que muda nesse chipset, em comparação com o Exxon 2 i400 normal, o do Galaxy S24 e S24 Plus. Mas o que tudo indica é que o modelo não contará com a versão do Snapdragon 8G3 for Galaxy. O aparelho continua limitado a 8 GB de RAM, assim como o Galaxy S24. No entanto, o modelo agora pode ser encontrado com armazenamento de 128 GB, 256 GB e uma inédita nova configuração, que é 512, permitindo você guardar mais documentos. A sua bateria tem uma capacidade aumentada para 4.700 mAh, contra 4.500 no Galaxy S23 FE, e continua suportando o carregamento com a potência de 25 watts. A Samsung afirma que com essa potência a bateria é preenchida de 0% a 50% em até 30 minutos. Outras especificações incluem seu suporte para 5G, LTE, Wi-Fi 6R e Bluetooth 5.3, contando com a certificação IP68 garantindo excelência em proteção contra água e poeira. Além disso, a Samsung promete 7 atualizações do sistema operacional, 7 anos, e um patch de segurança que pode variar de acordo com cada região. O Galaxy S24 FE sairá da caixa executando a One UI 6.1.1, baseada no Android 14. E aí, agora eu quero saber a sua opinião. O que foi que você achou do novo Galaxy S24 FE? Preço e configurações? Deixa aqui no comentário abaixo que eu quero saber a sua opinião. Tio Gle vai ficando por aqui, e até a próxima. Valeu! Tio Gle vai ficando por aqui.